Namastê, Ashwina Ayurveda 2021, o que temos? Muito bem, nessa série agora a gente vai falar um pouco sobre temas, pontos fortes do Ashwina Ayurveda, que é o nosso curso full-line, presencial ao vivo, presencial pelo Zoom, no sentido de que a gente mescla tudo o que tem de bom da educação pela internet, você está em casa, etc., com o fato de a gente estar duas horas por semana com você presencial e também tem as nossas cinco horas de playlist por semana, entre uma sessão e outra. De forma que a gente tem um pouco desse conceito de ensino EAD, de você ver um material gravado, que são playlists exclusivas do canal, onde a gente transforma informação em conhecimento, esse é o grande objetivo do Ashwina, e principalmente a gente tem a capacidade de desenvolver uma relação energética com as pessoas que estudam com a gente. A cultura védica é diferente da nossa visão ocidental, onde você aprende porque você estudou num livro, e o mérito do estudo é principalmente de acordo com o seu esforço. Dentro da tradição védica, os chastras, eles são honrarias, que você recebe aquilo porque você teve mérito para receber aquilo, e você estudou, você se dedica, vê filme, vê vídeo, etc. Mas a gente tem a noção de que tudo que a gente está aprendendo, não só durante as sessões, mas também durante a nossa vida, a gente está fazendo isso de forma onde o espírito coletivo de estar em busca de um desenvolvimento pessoal é evidente. Se você for ver o sânscrito dele, ele não é do tipo, eu, professor, te ensino, que eu possa te ensinar direito. E sim, que nós possamos aprender juntos, que nós possamos desfrutar a bênção da chuva juntos, no sentido de que a gente tem um momento de receber esse conhecimento como uma bênção dos céus. Daqui a pouco a nuvem passa e, digamos assim, a chuva já passou. Mas a gente tem uma relação de companheirismo, onde todos nós estamos sentados para aprender e receber o Ayurveda. O Ashwini, ele vem de uma tradição energética do nosso professor, o Sanjay Picharodi, aonde ele, uma vez por semana, sentava com a gente e ele falava todos nós aqui somos estudantes do Ayurveda. Com o nosso professor de sânscrito também é a mesma coisa. Todos nós estamos aqui com a mente e o coração aberto para aprender um pouco mais de Ayurveda, para se deslumbrar um pouco mais em como ter uma vida mais plena de conhecimento e também mais rica de propósito de estar a serviço do divino e recebendo uma bênção na cabeça. Arribou! Vamos ver, pessoal. Aguardamos vocês no Ashwini Ayurveda, um vídeo de divulgação 2021. Agora o Ashwini é verdade. Aguardamos vocês no Ashwini.